Portas analógicas. É possível ler grandezas analógicas com Arduino. Até agora a gente só trabalhou com digitais, né? Além de valores digitais. Só que vocês têm que saber que vocês só podem gravar entradas analógicas de 0 a 5 volts. Certo, pessoal? Então, qualquer tensão que seja acima disso, você tem que condicionar. Você vai ter que usar, sei lá, um divisor de tensão ou alguma coisa para reduzir a tensão de forma que não passe de 5 volts, tá? Um regulador, sei lá o que você vai ter que usar para que a tensão fique entre 0 e 5 volts. Para isso, existem seis portas analógicas para entrada de dados no Uno, tá? É óbvio que os outros Arduino têm mais portas. Então, o Uno tem o A0, A1, A2, A3, A4 e A5, que são os pinos 14, 15, 16, 17, 18, 19 do Atmega. Não é necessário definir-se na função setup se as portas serão usadas como entrada ou saída, porque essas portas são somente de entrada. Não tem saída analógica no Arduino. Existe a PWM, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas ela não é exatamente analógica. Então, entrada, em se tratando de analógica, só tem entrada e são essas seis entradas aí no caso do Uno. A função de leitura das portas analógicas é analog read e o número da porta. Você pode colocar só o número mesmo, tá? Tipo assim, 3, vai ler A3. O microcontrolador do Arduino dispõe de um conversão analógico digital de 10 bits, o que significa capacidade de quantificar 1.024 patamares de valor, ou seja, qualquer valor entre 0 e 1.023. E eu vou explicar isso agora para vocês, tá? Talvez vocês nunca tenham visto o conversor AD no curso e vocês vão ver pela primeira vez agora uma explicação de como é que ele funciona. Então, vamos lá. Quando você fala que um conversor AD tem 10 bits, você estabelece a quantificação desse conversor AD. Então, significa que ele permite até 2 na 10 valores de entrada, tá? Ele vai pegar aquela faixa de tensão que tu tem disponível, que no caso do Arduino é de 0 a 5 volts, e vai dividi-la em 1024 patamares diferentes, certo? Todo conversor AD funciona dessa maneira, pessoal. vendo mais de perto. Então, o valor 0 vai corresponder ao 0 volts. O valor 1 vai corresponder à faixa de 5 volts vezes 1 dividido por 1024, o que dá 0,0048828125 volts. O valor 2 vai corresponder ao dobro do anterior, né? Então, vai ser 0,0976 e etc. O 3, o patamar 3 vai ser 3 vezes aqueles 5 volts divididos por 1.024 e assim por diante. Num gráfico fica mais fácil de visualizar isso. Seria isso aí, ó. Eu vou pegar essa faixa de 0 a 5 volts e vou dividir em 1024 patamares. Então, aqui tá o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? É só dividir esse 5 volts por 1024 e multiplicar pelo número que tá no gráfico, tá? Então, por exemplo, 512 é exatamente o meio do... da escala, né? É o meio da escala, né? É o meio da escala. Então, vai corresponder o quê? A mais ou menos 2,5 volts. Então, o Arduino, ele não vai fornecer pra vocês um valor em volts, pessoal. Vai ter que fazer a regra de 3. Ele vai te fornecer o valor do patamar que foi lido, certo? Então, ele vai te dar um valor entre 0 e 1.024 e cabe a você depois transformar isso aí pra volts, se for o caso. Até porque o transdutor não necessariamente precisa estar lendo volts, né? Ele pode estar lendo outra grandeza e só vai te trazer o valor dentro daquela escala de 0 a 1.023. Então, vamos pra nossa primeira prática, porque o que a gente gosta é prática, né? Vamos colocar um potenciômetro na entrada do Arduino. Aí, nesse caso, ele está na entrada A0 analógica aqui de baixo, não é mais a entrada digital 0 aqui, é o A0 analógico aqui. Vamos colocar o meio da escala do potenciômetro na A0. Aí, você coloca um dos terminais extremos em VCC, o outro no GND, não faz diferença em qual, tá? Qual das pontas vai colocar em VCC e GND. E o que vai acontecer? A única coisa que esse programa vai fazer, ali nas configurações, eu vou inicializar a comunicação serial pra poder ler esses valores. Criei uma variável chamada VALC, lê a entrada A0 e manda esse valor pra comunicação serial. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver qual é o valor do conversor AD aqui pra esse potenciômetro e vai mandar pro monitor serial, tá? Então, alguma coisa entre 0 e 1.023 vai sair lá no monitor serial. Quando você mexer no potenciômetro, você variar o potenciômetro, vai ver que tu consegue variar exatamente entre essas escalas, de 0 a 1.023. E os valores vão aparecendo no monitor serial. Aqui embaixo, eu coloquei o código, caso vocês quisessem ler em volts e não em patamares, tá? E não em valor binário. Aí, aqui tem que fazer uma regra de 3 pra conversão. Você pega o valor que foi lido, multiplica por 5, porque aqui, na verdade, é 5 menos 0, e divide por 1.023. Aí, tu vai ter o valor em volts e não só o valor em bits, tá? Tanto faz. Vocês podem usar o código que vocês quiserem. Esse aqui ou esse aqui. Agora, é só uma variação do anterior, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um LED pra piscar em uma frequência diferente, dependendo do valor do potenciômetro. Agora, a gente só tá usando a entrada analógica pra acionar um LED, tá? Só pra mostrar pra vocês como daria pra fazer com qualquer tipo de processo. Então, novamente, a gente inicializa a entrada serial, a porta serial com 9.600 BPS. Colocamos o pino 6 como saída, lemos a entrada a 0, mandamos o valor dela pro monitor serial e acendemos o LED. Aí, o delay de quanto tempo o LED vai ficar aceso vai depender do valor lido na entrada analógica. Então, vai ser um tempo entre 0 e 1.023 milissegundos, tá? Praticamente 0 e 1 segundo. E aí, depois apaga e dá esse delay de novo. Então, o LED vai piscar em uma velocidade, dependendo do valor que foi lido do potenciômetro. Vamos fazer isso aí? Basta colocar o LED, o resistorzinho, pra limitar a corrente, no pino 6, tá? Digital agora. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri